Carleano Divulgações E a carruxada se solta No vaneiro é bem largado Mas sempre solta no neve Um velho bem assenhado Sabateia, velhote assenhado É lindo de ver, velho dançar Sabateia, velhote assenhado Quero ver se tu é O anjo do pé do vaneiro é bem largado Eu quero sorriso Pra mim é melhor Eu quero dançar Agarradinho no forró Eu quero sorriso Pra mim é melhor Eu quero dançar Agarradinho no forró No forró, tudo ele é bom Deixa a gente achachado Puxa sopa na beleza Aí é corral verdadeiro Quando eu chego na morena Já sei logo o que fazer Agarradinho, agarradinho, agarradinho Agarradinho, agarradinho, agarradinho Agarradinho, agarradinho, agarradinho Agarradinho, agarradinho Corricadinho no forró Agarradinho, agarradinho, agarradinho Agarradinho, agarradinho, agarradinho Agarradinho, agarradinho, agarradinho Agarradinho, agarradinho Corricadinho é bem melhor Obrigado gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela presença Valeu, valeu! Obrigado gente, obrigado pela presença